Aqui eu já coloquei uma linguiça cortadinha em cubinhos. Você pode cortar como você quiser, de sua preferência, tá? Aí deixa ela fritar um pouquinho. Eu tô deixando ela fritar. Mas pode continuar. Então vamos acrescentar cebola. Uma cebola. Um tomate. Alho. Cheiro verde, a gosto. Molho de tomate. Eu coloquei meio pacotinho. Um pouquinho de pimentão. Uma xícara de arroz, parborizado. Sal a gosto. E uma xícara e meia de água quente. Vai dar uma mexidinha. Olha como que fica bonito. Vamos tampar. E quando pegar a pressão, vamos deixar de 3 a 5 minutinhos. Acabou toda a pressão. Agora vamos abrir. Olha como ficou. Ah, que bonito. Gente, que lindo. Fica uma delícia. Vamos provar agora. E aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, hein? Não esquece de deixar o like, compartilha e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito.